Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria e tá começando mais um vídeo. Tô indo ali buscar algumas coisinhas que chegaram pra Aurora. Já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com alguém que goste de ver esse tipo de vídeo, tá? Vamos lá. E começando aqui um vídeo no canal pra vocês. Vou mostrar pra vocês duas coisas que chegaram pra Aurora, eu tô muito feliz. E agora eu tô recebendo a notificação de outro presente de Aurora aqui que ficou pronto. Que enviaram... Desculpa se vocês ouviram um pouquinho desse lado de vento aqui. Mas eu vou tentar falar mais alto. Um presente da empresa, do meu esposo de neto, né? Que é esse aqui que tá passando na tela e tudo arrumadinho. E vamos achar pra vocês o que é que veio ali. Veio um kit, gente, muito fofinho, ó. Sabonete da Giovanna Baby. Veio também isso aí, gente, que eu tô doida pra testar. Eu já coloquei um pouquinho no braço de neto pra ver. É loção spray pra prevenção de assadura, gente. É tipo uma pomadinha aí, né? Neto tava aí junto, porque eram as coisinhas que ele recebeu do trabalho, né? De boas-vindas ao Baby. E aí ele tava vendo também. Gente, é... Recebi esse shampoo, né? Aí veio o condicionadorzinho também. Que eu não sei com quanto tempo que começa a usar. Né? Mas esse é muito útil, com certeza. E é tudo da Giovanna Baby, gente. Veio esse lencinho aí. E veio essa caixa aí, que eu tava mega curiosa, né? Uma colônia. Só que a caixa era muito grande pra ver um perfume de 200ml. Então eu queria ver como que era. Gente, veio ali no cantinho também, ó. Alquim gel. Aí o pai é ansioso pra abrir. E essa negocinho transparente que veio, a bolsinha também, é ótima pra guardar várias coisas. E aí ele abriu fazendo suspense. Tava limpando a câmera aí, gente. Desculpa. E... Ah! O perfume, gente. Eu pensei que era em formatinho de uso. Mas é um formato que o Neto falou que eu acho que é pra facilitar a pega, né? E realmente, depois que eu peguei aí, ó. Assim, eu vi. É melhor de segurar. E é bem, bem, bem cheirosinho, gente. E eu amei demais. Amei, amei. E aí é a bolsinha, gente, ó. Pra mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar outro recebido pra vocês. Maria, muito obrigada pela compra novamente. Desejo saúde e prosperidade pra família. Beijos. Mari ou Emanu. Ou Emanu. Eu não sei. Mas, ó. Cartinha. E eu vou deixar o Instagram dela aqui. Eu acho que é babyjik. E ela me mandou, gente, dois presentinhos pra Aurora. Ela faz personalizado, gente. Se eu tivesse visto antes que ela fazia coisa pra berço, almofada, amamentação. Ela faz tudo, gente, personalizado. Eu tinha feito tudo com ela. Mas eu consegui fazer só esses aqui, né? Mas do próximo eu já sei, né, amor? Eu que não sei ainda. Gente, ó. Primeiro que ela me enviou. E vem tudo com cheirinho tão bom. E ela vende pela Shopee, tá, gente? Foi esse babadozinho aqui pra Aurora. Tudo personalizado, gente. Ela que faz, ó. E aí vem aqui atrás, ó. Com um negocinho pra prender. Pra quando ela tiver começando a introdução alimentar, ó. É um materialzinho diferente aqui em cima. É um paninho diferente. E me mandou, gente, também... Esta fraldinha, gente. Olha que coisa mais linda. Personalizada. Tá? Ó. De bolinha e lilás. E aí, gente, eu fui e comprei também. Essa daqui com o nome Aurora. E, gente, não sei se dá pra vocês verem, mas a borboleta, ó. Tem um brilhinho. Aí eu pedi essa daqui também, ó. Que tem um A grandão branco. O nome de Aurora e as bolinhas. E pedi essa daqui também, ó. Aurora Leora. E também tem brilhinho aqui. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, tá? Eu queria muito manta pra ela. Eu não tive como comprar várias mantas. Então eu falei, vou pegar uma branca. Porque aí dá pra usar com tudo. E aí pedi pra ela fazer este bordado. Ó, gente. Tem glitter na borboleta também. O nome é Aurora. E é de babadinho. E é muito grande. Tudo feito à mão. Personalizado, gente, ó. Olha isso. É muito grande. Muito, muito grande. E o material é sensacional. Eu vou virar pra mostrar tudo pra vocês. Gente, olha a perfeição disso. Olha o glitter. E as fraldinhas são de qualidades, assim, excelentes, gente. Olha essa. Essa daqui que eu pedi também. Ó. E essa daqui foi que ela mandou pra mim. Que coisa mais linda. Aí o babadozinho. E a manta, gente, né? Perfeita de babadinho. Ela faz sem babado também. E ela fez agora uma que é quadrada. Nossa, eu vou deixar o Instagram dela aí que vocês vão poder ver tudo. Ó, também tem glitter e eu pedi dourado. E branco, gente. Olha isso. Tô muito apaixonada. Gente, eu voltei do mercado. Comprar umas coisinhas pra tomar café. Mostrar pra vocês. Tomar café é assim amanhã. Porque hoje eu já comei o restinho de canja que tinha na telazeira. E né? Eu já comei o restinho do almoço. Comprei um pão. Comprei um mamão, gente. Eu acho que a última vez que eu comi mamão. Eu era pequena. Mas deu muita vontade de comer com leite em pó. Que eu vi na internet. Comprei um queijo. Uma mortadela, dessa. E um salame. Pra eu poder fazer sanduíche pra lanchar, tomar café. E agora eu vou tomar um banho, gente. E vou ficar por aqui, tá? Eu tô bem cansadinha. E eu já tô sentindo a contração de treinamento. Então tá bem puxadinha. Então eu vou já tirar um cochilo. Oi, gente. Tava na rua. Esse vídeo vai ficar bem comprinhas, né? Comprei pouca coisa. Vou puxar pra vocês. Meu olho tá até manchado. Porque eu tava experimentando que eu comprei. Eu fui na loja de maquiagem, gente. Comprar o que eu queria muito comprar. E não tava achando com frete bom pela internet, né? Então eu acabei pegando pessoalmente. Eu comprei, gente, esses cílios aqui. Que ele é magnético, né? Que eu tava afim. Porque é muito fácil de colar. Eu já tinha dele. Mas eu perdi na mudança vindo aqui pra casa. Né? E aí eu comprei, ó. Esse vem com quatro, cinco cílios. E vem a colinha dos cílios. Vou abrir pra mostrar pra vocês. E deixa eu mostrar quanto foi. Na internet eu acho de dez reais, né? Não veio com esse tanto de cílios. Mas é bom também. Só que eu não achava o frete de jeito nenhum. Ó, eu paguei trinta e cinco nos cílios. Ó, gente. Aí vem os cílios. O delineador magnético. E vem essa pinça também. Eu já testei, tá? Por isso que tá até descoladinho aqui. Porque eu testei. Só a cola que veio meio seca. Mas... Como eu já imaginava, né? Que poderia acabar a cola. Porque eu nunca tinha usado desse. Eu só usava de outro. Que eu vou deixar a vista. Eu acho a foto pra vocês. E que indico muito, tá? Aí eu fui e comprei. A gente, olha que lindo. Eu fui e comprei. Isso aqui. Que nada mais é que... Um... Delineador magnético, gente. E não foi caro. E é lindo, né? Ó. E ele foi... Ó. R$18,00. E a máscara de cílios eu paguei R$15,00. Ó. Que é essa daqui que eu já uso. Da Bella Femme. Que ela é 2 em 1. É maravilhosa. E aí eu fui e comprei, gente. Aí, gente. É assim. A máscara 2 em 1. Ela abre em cima. E abre embaixo. Tem a opção maior e a opção menor. E aí foi isso que eu comprei, gente. E aí eu comprei esses cílios, gente. Pensando na praticidade. Principalmente que agora que eu vou ter a aurora. Quando precisar sair, gente, ó. Botou uns cílios. Você tá pronta, né? E é rapidinho pra ser magnético. Gente. A gente tá achando que hoje é sexta-feira. Mas hoje é quinta-feira. Por que você não aparece mais? Não é apenas uma quinta-feira. Hoje é quinta-feira de carnaval. A gente... Tá achando que hoje é sexta-feira, né? A Neto botou duas cervejas pra gelar. E eu falei. Poxa. Já não aguento mais não poder beber nada. Então. O que é que eu fiz? Vou bater. Fazer um... Um coquetelão. Como é o meu nome? Um arosca de morango. Falsa, né? Sem álcool. Aqui pra mim. Cozinhar os ovinhos aqui de codorna também. Vou fazer uma noitezinha aqui pra gente. Pra gente assistir filme. Que tem muito tempo que a gente não assiste filme. É... E, gente, eu comprei as cadeiras daqui de casa. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Finalmente, gente. Depois de... Vai fazer quase dois anos que a gente tá... Se mudou, né? Em agosto faz dois anos. E... A gente não tinha cadeira ainda. Então... Comprei. E vou deixar a foto aqui pra vocês. E quando chegar eu mostro, tá? E faltam doze dias pra essa barriguinha aqui sair. Pra Ororinha vir. E amanhã faltam onze dias. Já tô ansiosa. Já pelo dez, já. Depois a gente já começa a segunda-feira. Eu acho que já vai faltar dez ou nove dias pra ela vir. Sim. E aí vai ser contagem regressiva. Ai, meu Deus. Agora eu tô ansiosa. Mas fé é que ela vai vir antes ainda. É, eu quero saber se vai ser mesmo normal se você for cesárea. A prima de neto mesmo ali mandaram mensagem que ela tá... Já no... Não sei se é normal ou se é no centro cirúrgico. Ela engravidou perto da gente, assim. E aí eu tô tipo... Ai, mais ansiosa. E é isso, gente. Partiu, né? Tô com a cerveja. Cadê? Mostra a caneca. Hum, água na boca. E aí fiz o pratinho. Deu salame, o vinho de caldorno e aqui sal. E o meu suco de morango. Quintou de carnaval. Quintou de carnaval. Vamos, Ororinha. Virarinha é carnaval. E você, gente? Vamos viajar no carnaval? Vamos assistir. É isso, gente. Estamos assistindo. Vamos ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, gente. Espero que o próximo vídeo já seja Ororinha na cena, gente. Eu tô muito feliz com todas as mensagens, tá? Eu tô ouvindo mensagens de todo mundo. Me acompanha no Instagram. Pra saber quando que essa bonita aqui vai vir, tá bom? Tchau.